E aí? Tá calor pra caralho, velho. Por que você gritou no meu vídeo? É assim que o bagulho funciona, né? Nossa, meu, sério, eu quero mandar de namorada. Ela me buscou em horário de expedientes, também porque eu tô no banho de passageiro, assim, eu sou uma dama hoje. Feminismo, eu sou a favor. Mulheres dirigindo, pagando a conta. Ah, tá bom. Você vai pagar várias contas, não é verdade? Quando a gente dá rolê? Não, não vai mais ser assim. Beni Vlog, de boa, andando em passeio de carro. Nossa. Eu dirijo melhor que no GTA. Vai se catar. Queria ver se fosse ele dirigindo. Os caras já viram eu gravando e dirigindo e eu sou um mito. Ela me buscou em horário de expedientes, né? Eu tava trabalhando, então aí ela ficou brava. Porque eu não tô muito João Paulo, eu tô muito patife. Patife, o patife foi muito legal, né, velho? Você tá ligado? Imagina que da hora. É tipo se tivesse dois namorados em um. Um te ama e que dá carinho, o outro a gente só enche o saco. Nossa, eu tô enchendo o saco. Vai tremer pra caralho a filmagem, obviamente, né? Porque estamos no carro, mas não tanto assim. Mas vocês aguentam, eu sei que vocês aguentam. Se eu não for assaltado aqui no meio do caminho, Ah, tia, eu passei a camerinha. Estamos indo no shopping, a gente tem que usar uma porrada de pepino e eu volto quando eu estiver lá na bagaça louca. Demorou? É nóis. Tô vendo minha namorada dirigir. Ela dirige mó bem, tá ligado? Assim, né? Ela dirige consideravelmente bem. Mas não dá pra esquecer. Quem ensinou ela a dirigir? Fui eu. Ele me ensinou como não dirigir. Oh, sem maldade, eu quase... Sabe os vídeos dele como não ficar pobre, então? Oh, sem maldade, eu quase morri umas 15 vezes pra ficar essa menina e aí eu tenho que ouvir essas coisas. Ele gritava. Não, mano, você grita. Quando sua vida tá em risco, você não grita? Ah, você grita, 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 mulherzinha? Eu grito. Mas não era assim, vai. Eu só gritava tipo, freia, freia, freia. Olha o buraco, vai. Olha, eu passei muito na minha caixinha. Nossa senhora. Mas ela não tem ensinado a ninguém a dirigir. Eu quero muito que ela ensine alguém a dirigir, sério. Tipo, aulas de direção com a Giovana. Eu vou. Quem quiser, por favor, manda um e-mail. Manda um e-mail. Aulas de direção com a Giovana, arroba pilotagemprainiciantes.com.br Ensina no GTA também. Estou ótima. Eu não vou editar e vou pegar uma cena só jogando GTA, mas eu vou deixar algum link dela jogando GTA pra vocês verem. Ou daquela de Forza. Gente. Mano, gente. O GTA, esse é o ponto, não tem limites. O GTA não tem limites. A vida real também não, né? Se for assim. Não, eu não. Enfim. Ela está em cima da faixa, mano. É porque eu estou com medo de assalto. Ai, que policial lá atrás, João Paulo. Meu Deus, tem um policial lá atrás, mano. Não abriu aí, você faz comigo. Corre um policial lá atrás, mano. Eu tenho medo dele me montar. Por quê? Porque eu estou em cima da faixa, mano. Ah, sim, né? Isso é verdade. Ele deveria ter montado. Mas enfim. Estamos chegando no Chopin. Mas você contou que ontem a gente fez um bem pra sociedade? A gente viu um assalto. Caralho, é verdade, velho. Ontem eu fui um bom cidadão. É isso que um bom cidadão faz. Eu meio que errei o caminho pra ir lá pro... Meio? Pro metrô, né? Meio que errei o caminho. Não, meio que errei o caminho não. Porque eu fui no posto mais barato lá, né? O posto mais barato era 45 reais. Deu sorte, deu sorte. Mas enfim. Aí a gente estava subindo uma rua assim, tá ligado? Estava meio que na dúvida de qual rua entrar. E tipo, nisso ela fez assim. Ai, meu Deus, ele tem uma arma. Eu não falei com essa voz de rapé. Com a única diferença. Ai, meu Deus, ele tem uma arma. O que é a reação? Quando você fala, ele tem uma arma. Tipo, não é corre negada. É tipo, quem, né? Eu fiquei procurando o cara. Eu só falei, acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Não pode entrar água ali. Acelera, acelera bem. Acelera. Acelera, acelera. Puceta. Você nunca viu esse vídeo, né? Do acelera? Já vi, é muito bom. Acelera, puceta. Senhor Jesus, é assim. Ai, porra. Antes de conseguir ela ficar. Ai, Santo Crispinho. São Amado. São Bento. São não sei o que. É porque ele estava. Eu até perdi a voz. Ah, é, aí a gente fugiu, né? Eu fugi do assalto, era num boteco. Aí a gente viu uma viatura. Ela falou, ó, tem uma viatura ali. Eu acho que a gente devia falar pra eles. Mano, eu já nem pensei, né? Engatei a primeira. Saiu cantando pneu meio louco, né? Tirei o óculos. Tirei o óculos, lógico, né? Pô, é respeito com a polícia. Parece ser sério. Aí tirei e falei, ó, mano, eu acho que tá rolando um assalto ali do Asquadra, não sei o que. E os caras foram pra cima. Só que a gente não seguiu os caras. A gente devia ter seguido eles. A gente tava morrendo de medo. Eu não vi arma. Até o final, até a hora que eu fugi, eu não vi arma. Então eu acho que os caras estavam brincando. Porque na minha cabeça tinha um tiozinho machado no bico lá. Ele tava batendo assim no bolso de todo mundo. A gente tava zoando, tipo, ah, rapaz. Porque é super saudável esse tipo de brincadeira. Não, boteco, mano. Um domingo. Enfim. Não, eu não acredito nesse tipo de coisa. Bom, a gente tá chegando no rolê aqui. Você viu que a pessoa que joga muito GTA fica assim, né? É, acha que tudo é brincadeira. Eu vou, eu não sei se eu vou filmar lá dentro. Porque ela fica com vergonha de filmar em público. Ela ficou com vergonha no metrô esses dias. É uma zoada, tio. Eu quero agradecer o meu amigo. Ah, é. Tem um amigo que falou que ela é corcunda. Não, ele falou que eu vou ficar. Porque a mãe dele deu essa dica pra ele. E aí ele falou assim. As mães sabem tudo. Todo mundo lê em comentários. Vocês acham que não, velho. Ela queria agradecer a dica do corcunda, hein? Enfim. A gente já volta. Não sai daí. Bom, pessoal. Terminamos nossa bomba aqui. Mais duas horas. Passo. Mais duas horas pra resolver o negócio. Mas o rapaz atendeu a gente mó bem, velho. É mó surpresa agradável. A gente não pode nem falar mal hoje. Pois é. O rapaz atendeu a gente bem pra caramba. Agora a gente tá comendo. Invegem. E também indo embora. Ela vai me deixar em casa. E agora vai pra casa dela. Eu vou pra mim editar este vídeo. Sim, vocês estão vendo agora. Pode ser muito rápido, né, velho. Meu Deus. E gravar mais. Porque amanhã tem muito mais. Próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Dá o joinha. É muito importante. O joinha rápido dessa ali. Clica ali e tal. Se você der joinha, você tem chance de comer um bolo dele. Só se você der o joinha. Você vai fazer o que com o bolo? O bolo mais gostoso. A vida vai dar chance pra ele. Enfim. Um beijo na bunda de todos vocês. Fui.